Petri dá sua versão sobre a briga com o Thiago. Júnior, você tá do lado do Arthur Petri? Não. Você tá do lado do Thiago Carvalho? Também não. Primeiramente, que é o seguinte, tá? Chega um determinado momento que as pessoas agora querem que você assuma um lado. Eu simplesmente digo que, em algum momento, no vídeo de mais de 30 minutos, eu concordo com uma opinião do Petri que não é o fato dele ter demitido o atual ex-amigo, ex-funcionário, ex-não-sei-o-quê, tá? Alguns vão dizer ex-sócio, ele vai dizer que, enfim, nunca foi sócio. De qualquer forma, eu não tô de lado nenhum, até porque se eu estivesse no meio de uma treta na internet, se eu estivesse sendo xingado e tudo mais, ninguém estaria do meu lado, ninguém iria me defender. Cada um ia pro seu respectivo banheiro cagar e andar pra mim. É isso que ia acontecer, entendeu? E eu tô assim, falando pra vocês, tô de lado de ninguém, lado de ninguém, entendeu? Mas a gente vai dar aqui pro Petri, né? Agora o Tiago Carvalho fez o pronunciamento dele, agora eu vou dar pro Petri também o direito dele se defender. Afinal de contas, nós somos um canal democrático. Deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pra mais um vídeo. Tu não sabe nada de como é ser um homem! Nada! Porque não tem nenhuma responsabilidade! Nenhuma! Voltando, eu tentei fazer esse processo ser da maneira mais pacificadora possível. Eu não queria entrar em detalhezinho do que aconteceu, quem falou o quê, quem fez não sei o quê. Eu não quis fazer isso. Tá bom? Porque eu sou o dono desta empresa, eu criei esta merda, eu coloquei dinheiro nesta merda, eu financei esta merda com o dinheiro da minha outra empresa! Porque esta merda aqui não dava dinheiro! Até eu criar o Aderiva! E foi graças ao dinheiro que eu ganhei do Aderiva! Que eu pude injetar um saco cheio em TV! E dar dinheiro pra todo mundo! E criar essa merda desse estúdio! Dá pra entender? Que tu não sabe porra nenhuma! Não tem responsabilidade nenhuma! Nenhuma! E não teve nesse caso! E não está tendo agora de novo! Porque é um adolescente mimado! Adolescente mimado! Que não sabe ouvir não! Não sabe botar a mão na cabeça e pensar Caguei! Fiz cagada! Fiz merda! Sou um adolescente birrento! Mas não precisa ter esse tipo de pensamento! Não precisa ter! Porque não tem responsabilidade nenhuma sobre nada! Não sabe o que é sustentar um monte de gente! Não sabe o que é ter o seu nome na reta! Não sabe! Não sabe! E aí é fácil fazer esse tipo de coisa! Então eu tentei, quarta-feira, antes do desinformação, passar esse comunicado da maneira mais profissional possível! Porque eu sei como funciona a internet! Eu sei como funcionam esses momentos! E eu tentei fazer esse momento ser o menos pior para todo mundo! Porque eu entendo como funciona a manada online! Eu sei como é que é isso! Eu já passei por isso! Eu passei por isso! Cinco anos da minha carreira! Eu sei como é ter esse poder nas mãos! Eu sei como é que as pessoas funcionam! E é por isso que eu tentei ser pacifista! É por isso que eu tentei falar de uma maneira profissional e neutra! Porque eu sabia que se dependesse do que eu falasse, as pessoas iam se voltar contra essa pessoa! E dependendo do que essa pessoa falasse, as pessoas iam se voltar contra mim! E eu não quis fazer isso! Só que pessoal, o negócio é o seguinte! Vocês vão ter que entender que eu criei essa merda! Eu fiz um monte de coisa para essa merda crescer! Eu fiz 300 mil projetos para essa merda estar de pé! Agora! Tá bom? E se eu tiro alguém da minha empresa, eu sei o que eu estou fazendo! E eu tenho os meus motivos! Tá bom? Eu não nasci grudado com ninguém! E se eu decidir que chegou a hora de me afastar de um abobado mental, é porque chegou a hora de me afastar de um abobado mental! Caramba, o Petri tá gritando, velho! O Petri tá puto! Meu Deus do céu! Ele já começa um vídeo com vários gritos, xingamentos, moleque, abobado mental! Que isso, cara! Olha só! Tudo a ver com a fotinha, né? Que amor é esse? Tá bom? Então vamos lá! Infelizmente, vou ter que fazer essa merda e vou ter que ficar contando historinha de merda! E aí depois eu vou fazer outro vídeo respondendo! Aí vou ter que fazer outro! Infelizmente, entramos nessa porra, nessa merda! Que eu tentei, com todas as forças, lutar pra que isso não acontecesse! Eu viajei de férias, já não sei mais quando, porque eu não faço a menor ideia de que dia é hoje, porque eu estava passando por alguns problemas internos, um deles era, eu estava louco para sair do desinformação, porque eu não aguentava mais um rascunho de Ítalo Marcílio do meu lado toda segunda e toda quarta! Eu não aguento... Não, desculpa, mas o Ítalo Marcílio é muito legal, cara. Se você fosse o Ítalo Marcílio do seu lado, você ia gostar bastante, de verdade. Agora, desculpa aí, mas não é porque o Thiago, entre aspas, fez um curso que dá pra comparar uma coisa com outra. O Ítalo Marcílio não tem nada a ver com essa história, né? Não estava mais! Essa merda! Dá um pouquinho d'água aí! Mas eu fico quieto, eu fico na minha, eu vou pensar, será que eu saio do programa? Será que eu vendo o programa pra eles? O que será que eu faço? Ah, eu fui viajar pra resolver essa situação na minha cabeça e, obviamente, outras coisas da minha vida. Não tem problema, não é só esse o negócio. Eu vou pra lá, eu estou na minha, e, enquanto isso, um dos meus funcionários está brigando online com pessoas aleatórias e fazendo essa merda, dessa briguinha dele de adolescente birrento espirrar na minha empresa! É isso que está acontecendo! Porque quando esse funcionário irresponsável saiu de férias, ninguém fez merda nenhuma que ele tivesse que resolver lá da viagemzinha que ele fez! Ninguém teve que fazer nada! Até porque se acontecesse algo na ausência dele, nada seria resolvido por ele, porque ele não é sócio, ele não é dono! Tá bom? Não sei da onde vocês tiraram essa merda, mas não é! Tá bom? Aquele estúdio só existe porque eu criei o Aderiva Podcast que me deu dinheiro e eu pude injetar naquele estúdio! Eu investi naquele estúdio porque eu sabia que daqui uns anos talvez aquela merda poderia retornar! E retornou! Tá bom? Porra, mano! Agora, agora o bicho pegou, hein? A casa caiu total! Total, 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 total! Vou mandar uma mensagem pra Cristine, pega o celular aí, manda uma mensagem pra Cristine, pergunta, Cristine, bora fazer um episódio de um headcast sobre essa treta aí do Petri e Thiago Carvalho, cara! Queremos saber o desenrolar dos bastidores! Quando começou em que pé que tá? Sério, manda uma mensagem pra Cristine aí! Por favor! É isso! Rapaz, nunca viu o Petri tão puto! Nem quando ele recebeu aquelas ameaças lá da galerinha, né, os mano e tal, da quebrada! Teve esse tempo aí, aí teve a galerinha do amor, depois que cancelou o Petri, e nem a galera da head foi toitão pistola pra cima do Petri! Pois é, pois é, pois é! Tenso o negócio! Então, enquanto eu tô de férias, tentando relaxar a minha cabeça, tem um funcionário arrumando confusãozinha na internet, porque decidiu esse ano que vai ser um machão, um masculinista que não leva desaforo pra casa, e odeia uma lapada nele, não mexe com quem tá quieto! Quer ser assim, vai ser assim na puta que te pariu, e não na minha empresa! Vai ser assim na tua família, na tua casa! Você não vai fazer isso na minha empresa! Não vai fazer! Bom, então, estou de férias e tá o ex-funcionário brigando com alguém nos comentários, tá bom? Esse é alguém que é um ouvinte do programa, vai lá e manda pra ele uma provocação do tipo, seu ego está muito frágil! O meu ex-funcionário responde para esse cara que a criança dele, autista, é uma mongoloide e que a esposa dele é uma gorda, feia e horrorosa! Esse cara fica puto da cara, começa a brigar com o meu ex-funcionário que diz pro cara vir mesmo, vem, tô esperando! Esse cara, completamente louco, porque ele teve o seu filho autista chamado de mongoloide e teve a sua esposa chamada de gorda horrorosa, manda um e-mail para a minha empresa dizendo o que tinha acontecido e que ele estava muito furioso e que ele tem um problema psicológico, não sei qual é, que ele não consegue se controlar quando ele atinge esse estado. Ele não sabe do que ele é capaz quando ele chega nesse momento quando alguém deixa ele assim. E ele disse, eu sei o endereço do estúdio e eu estou pensando em fazer coisa errada, tá bom? Por causa das briguinhas adolescentes e mimizentas de uma pessoa dessas, esta merda respinga na minha empresa, tá bom? A pessoa responsável pelo suporte da merda da empresa recebe este e-mail e imediatamente fala para todos da equipe, gente, recebemos uma ameaça, não vai ter programa amanhã, eu já cancelei a moça da faxina que faz a faxina no estúdio, não vão para o estúdio, tá bom? Agora, se tu vai me convencer que a pessoa que tentou proteger todo mundo na merda da minha empresa está errada, eu quero mais dizer que você não acompanhe nada que eu faço no Saco Cheio TV, porque você não entendeu nada do que a gente está fazendo aqui, você tem mais que idolatrar um coach, essa é a sua vida, você tem que idolatrar um coach, essa é a sua vida, pelo amor de Deus, sai da minha vida, sai da minha empresa, sai dos meus programas, tá bom? Você não vai me convencer que a pessoa que tentou ajudar todo mundo é a louca da história, você não vai me convencer, tá bom? Então, esta é a situação, nós temos um ex-funcionário que é um birrento que está sempre brigando com todo mundo, que está sempre banindo gente do chat porque fez piadinha com ele e agora eu tenho que ouvir que eu sou o censor, eu sou o censor, eu estou contra a liberdade de expressão, até semana passada a gente tinha alguém na equipe que bania qualquer pessoa que fizesse qualquer piada com ele, até semana passada ninguém podia chamar ele de Zé Buda, ninguém podia rir dele, ninguém podia falar que ele estava chato com esses papos de maromba, que ele bania na hora, e eu sou o censor, eu sou o censor, você tem ideia de quantos e-mails a gente recebeu ao longo desse ano? Que isso, de pessoas dizendo que foi banida por nada e até então a gente achava que era por nada mesmo, porque tinha muita gente que fazia merda e aí era banida e fazia isso, mas o volume de e-mails ficou enorme nos últimos meses, então eu que sou censor, eu sou censor, o cara bania pessoas do meu chat, do meu programa, podcast Saco Cheio, que deu origem ao Saco Cheio TV e que sem ele não existiria nada no Saco Cheio TV, esse cara estava durante o meu programa banindo pessoas que faziam piada com ele porque eu estava reagindo ao Miguel Soriani e as pessoas estavam dizendo que parecia a ele, ele ia lá e bania as pessoas, eu sou o censor, eu sou o censor, eu tenho uma notícia para te dar, cara, se as pessoas estão percebendo que você é parecido com o Miguel Soriani, provavelmente você é! Ixi, agora pegou pesado, hein, Petri, que é isso, velho? Eu sou o censor, eu estou no programa dos outros banindo gente, sabe quantas pessoas já falaram da minha namorada nos programas dele? eu fiz alguma coisa, eu fiz alguma coisa, então nós temos um ex-funcionário mimizento que estava banindo todo mundo o tempo inteiro, ninguém podia falar um ai sobre essa pessoa, ninguém podia falar um ai sobre essa pessoa no meu programa ao ponto de eu ter que criar um novo grupo do podcast Saco Cheio e eu tinha tanto medo que eu comecei a banir as pessoas que mencionavam o nome dele. Pessoal, é o seguinte, se o Tiago Carvalho chamou o filho de um cara autista, de mongoloide e a mulher do cara de uma gorda, feia e tal, cara, não se mexe com família, não se mexe com família, tá? Quando o Petri tretou com o Dom Sandro, por exemplo, porra, teve uma época que eu estava envolvido porque eu estava fazendo os vídeos lá sobre aquela psicóloga e aí eu zoei a psicóloga porque eu achei as opiniões dela uma merda. Beleza. Aí, o Dom Sandro começou a fazer vídeo também sobre o Petri depois que o Petri respondeu e eles começaram a entrar numa numa tretinha ali e eu fiquei na minha. Aí, teve um ponto ali, por exemplo, que o... Sim, foram falar, por exemplo, lá nos comentários e eu acho que o Dom Sandro pegou por ali pelos comentários a referência e começaram a falar da vida pessoal do Petri, a mãe do Petri. Enfim, eu acho, eu acho que não se mete família nessas tretas. Não se fala de mulher, não se fala de filho, não se fala de mãe. Uma coisa que o Brigadeiro já falou, pode falar dele à vontade, mas se falar da família dele, falar da mulher dele, dos filhos, vai dar merda, vai dar merda. Um dos dois morre. Ou ele, ou o cara. Não tem mais o que fazer, cara. Tipo, passa um limite ali que não tem mais o que fazer. Então, recomendo pra vocês, vocês não cruzem essa linha, tá? Não cruzem essa linha. Às vezes, a gente mexe essa parada de pai ausente e tal, mas é quando a própria pessoa já falou. É diferente. Agora, você querer ofender a família, o filho, a esposa e tal, que nem tem a ver com a treta, cara, é muito pesado. É muito sujo. Isso é legal de se viver numa porra de uma empresa. Isso é legal de se viver, de ter um lunático que resolveu esse ano que ia se injetar de bomba no cu e virou um completo maluco. E agora eu tenho que lidar com essa merda? Eu tenho que lidar com essa merda? Eu tenho que lidar. Eu não posso acabar com essa merda na minha vida e seguir meu rumo? Eu não posso? Então tá. Então foi isso que aconteceu. Tá bom? Estou de férias e tá o lunático brigando com outro lunático na internet. E aí se xinga, repito, ele disse para esta pessoa que estava brigando com ela que o filho dessa pessoa era um mongoloide. Tá bom? Uma criança. Uma criança. O seu filho é um mongoloide e a sua mulher é uma gorda feia não sei o que. Tá bom? Esse cara ficou furioso e eles começaram a trocar xingamentos na DM. Começaram a se ameaçar, vem pra cá, eu vou aí. Começou a ser a merda. Essa merda respingou na minha empresa. Tá bom? Quando essa merda respingou na minha empresa, a pessoa que é a responsável por ler os e-mails da empresa alertou a todos e mandou ninguém ir pro estúdio. Ela disse não vai ninguém pro estúdio. E prontamente ela cancelou a faxina que teria naquele dia. Sabe por quê? Porque isso se chama ser responsável e não um adolescente mimizento de merda. Isso é responsabilidade. Dá pra entender o que é isso? porque é muito fácil falar sobre ser homem online. Mas quando é pra ser de verdade, aí é difícil. Porque eu vou te falar o que um homem faria. Eu vou te falar o que um homem faria e o que um adolescente fez. O que um homem faria era o seguinte. Gente, caguei. Desculpa. Eu comecei a brigar com esse cara e agora ele ameaçou a empresa onde eu trabalho. A empresa desse cara que eu digo que é o meu melhor amigo. Galera, desculpa. Não vamos pro estúdio. Espera o Petri voltar pra ele saber do que aconteceu. E a gente vê o que a gente faz. Foi mal, galera. As minhas merdas pessoais respingaram na empresa que eu trabalho. É isso que um homem faz. E aí se eu chegasse de viagem e esse adolescente chegasse em mim e falasse, cara, olha só. Aconteceu uma merda. Eu tava num dia mal. Eu xinguei um cara. O cara me xingou. O cara começou a me ameaçar. Eu disse pra ele vir. E ele mandou um e-mail pro Saco Cheio TV dizendo que sabia o endereço do estúdio e que ia lá. Nesse momento eu percebi que eu caguei e eu disse pra ninguém ir pro estúdio. E eu disse pras pessoas esperarem de voltar. porque eu tenho o chefe. Tá bom? Eu odeio você falar isso. Eu odeio ser o chefe. Mas infelizmente eu vou ter que falar agora eu sou o chefe desta merda. E se esse adolescente fizesse isso e eu tivesse voltado de viagem e escutado essa história eu ia falar puta que pariu. Que incrível essa atitude. Isso é um homem. Isso é um homem honrado. Isso é um homem de verdade. Tá bom? Mas o que aconteceu foi um adolescente trabalhando na minha empresa. E eu não quero trabalhar com um adolescente berrento. Tá bom? Eu não quero. O que aconteceu foi o seguinte. Assim que a pessoa responsável pelo suporte do Saco Cheio TV que é a minha mulher viu a ameaça e disse pras pessoas não irem pro estúdio quarta-feira este adolescente começou a medir forças e começou a falar não, mas eu estou certo. O filho dele é um mongoloide mesmo. Porque mongoloide é só um termo científico. Então se ele é autista se ele é autista ele é mongoloide. E a mulher dele é gorda e feia mesmo. Eu não fiz nada de errado. Eu estou absolutamente certo. E aí a minha mulher que foi a responsável nessa situação falou não cara ninguém vai pro estúdio o cara ameaçou acabou. E terminou falando eu vou falar pra ninguém ir pro estúdio. Foi isso que ela falou. Eu vou dizer pros outros não irem pro estúdio já que tu tá querendo brigar de poderzinho de hierarquiazinha bancar um machão eu vou dizer pros outros não irem. Tá bom? E sabe qual foi a frase desse responsável? E eu vou mandar eles irem. Tá bom? Então se tu acha que eu tenho que manter uma merda dessas na minha empresa até quando eu tenho que viver com essa merda? Qualquer empresa do mundo tiraria essa pessoa? Qualquer empresa do planeta Terra tiraria uma pessoa dessas? Então se eu quero que tu tu aí que tá revoltadinho que tá me incomodando eu quero que tu abra uma empresa que tu coloque dinheiro nessa empresa que tu invista nessa empresa com a tua outra empresa que deu certo e aí um dos funcionários começa a ficar louco e paranoico começa a brigar com as pessoas públicas na sua vida íntima e essa merda respinga na tua empresa aí quando respingar na tua empresa eu quero ver se tu vai manter essa pessoa na tua empresa eu quero ver não me interessa não me interessa se a gente tá há 5 anos no ar se imita o Alborguete se imita o Galvão Bueno não me interessa não me interessa fez merda tá fora acabou e não é fazer merda eu quebrei o negócio não é merda é merda completa tá bom? eu não quero conviver com uma merda dessa na minha vida eu posso querer? eu sou obrigado eu tô conviver com essa merda até o fim da minha vida quando que eu posso me desfazer? quando que eu posso sair de um relacionamento que pra mim tá ruim? quando que eu posso? nunca nunca eu vou repetir quer ser o loucão quer ser o machão quer ser o cara que toma bomba que sai da porrada vai ser longe de mim vai pra puta que te pariu cria tua empresa e faz isso e faz isso faz na tua empresa não na minha faz na tua casa não na minha faz com as pessoas que tu ama não com as pessoas que eu amo cria uma merda pra ti e faz isso não vai fazer a minha merda não porra por que que as coisas tem que ser assim? por que? eu estou certo eu garanto que ele não vai fazer nada tu não é ninguém pra garantir nada tu não é Deus cara tu não é Deus põe a mão na cabeça e fala caguei errei essa merda respingou na empresa do meu amigo e agora eu vou dar um passo pra trás e eu vou acatar essa escolha que não é uma ordem ninguém é chefe nessa merda não é uma ordem ninguém tá mandando nada foi uma pessoa que viu algo grave acontecendo e tentou proteger todo mundo inclusive a ti inclusive a mim seu burro ela tava me protegendo porque se algo acontece era minha que cai seu idiota eu me responsabilizo pode vir para o estúdio que eu me responsabilizo tu não se responsabiliza por nada eu me responsabilizo tá no meu nome essa porra eu contratei essas pessoas eu fiz entrevista eu escolhi elas eu trouxe um cara de Mato Grosso eu trouxe um cara de Sorocaba te responsabilizo caralho e agora agora tá dando a entender pra todo mundo que essa tal da ameaça era um cara aleatório qualquer e que não tem não ia acontecer nada se era um cara aleatório qualquer que não tinha perigo nenhum por que que ele fez um BO contra esse cara então ele pode se proteger mas eu não posso proteger a minha empresa e a minha mulher não pode se proteger a coisa que eu mais amo nessa vida é isso como que na mesma frase você fala que que era uma ameaça qualquer que era um aleatório que não tinha perigo e na mesma frase você fala que fez um BO se você fez um BO é sério e se você fez um BO é mais uma prova pra que ninguém tem que ir pro estúdio acabou é a minha cara era só então um ter entendido porra não vamos pro estúdio e resolvi a treta e resolvi a treta agora o Tchau Carvalho tá tomando bomba o Tchau Carvalho tá falando que o filho dos outros é mongoloide e da mulher dos outros caraca agora você caiu no meu conceito Tchau Carvalho você caiu no meu conceito porque olha eu vou ser sincero já fiz muito react pego pesado não sei o que futura esposa de alguém balzaca rodada e tal mas eu falar diretamente pra uma pessoa que o filho dele é mongoloide e a mulher dele é uma gorda feia essa linha eu nunca passei tô mentindo gente tô mentindo que isso cara que isso mano eu o cara não entendi não me explicaram ele é terapeuta ele é psicólogo é psicanalista não sei o que que ele é não sei qual que é a vibe dele agora mas é isso se isso for verdade aí o negócio é um pouco diferente como eu falei não vou assumir lado nenhum entendeu que role água por debaixo dessa ponte mas o Petri tá gritando tá gritando sei lá tem 20 minutos de vídeo e o Petri tá gritando sobre esse assunto minha empresa é a minha responsabilidade você não vai bancar um machão na minha empresa vai criar um clube de homens e vai ser o machão lá não vai ser comigo não vai ser na minha empresa não vai tá bom e aí começou a bancar o adolescentezinho eu não fiz nada de errado eu estou absolutamente certo ele não vai fazer nada eu garanto você acha que esse cara aqui vai fazer alguma coisa você acha não me interessa cara responsabilidade a empresa não é sua eu tenho dinheiro nesse negócio eu creio esse negócio eu contatei essas pessoas não me interessa se tu garante ou não e é isso que eu falei quando eu disse que não me interessa quem está certo quem está errado nessa situação porque não me interessa se ele te provocou e você respondeu ou se ele foi provocado e ele te ameaçou não me interessa não me interessa o que um homem de verdade faz quando acontece um problema é esquecer de si mesmo esquecer do ai ele começou eu estou certo um homem de verdade dá um passo pra trás e fala puta que pariu fiz uma cagada puta que pariu isso respingou na empresa que eu trabalho puta que pariu eu vou tomar a dianteira pra proteger todo mundo e vou falar pra galera vou ser honesto e vou dizer caras eu fiz uma merda aqui eu briguei com o cara agora o cara mandou um e-mail pro Soco Cheia TV desculpa todo mundo por colocar todo mundo nessa situação e ninguém vai pro estúdio até o Petri voltar isso é um homem isso é um homem com responsabilidade tá bom essa foi isso que aconteceu eu não sabia de nada disso na terça-feira esse cara que brigou com ele me mandou mensagem e como eu não queria entrar em confusão eu não queria saber de nada eu falei cara eu não sei o que aconteceu eu não quero saber e esse cara não aguentou me mandou um monte de áudio tá bom esse cara que ameaçou eu disse pra ele me liga e eu tive que passar a tarde inteira da minha terça-feira que eu estava de férias resolvendo uma cagada de um ex-funcionário infantilóide eu tive que resolver porque não é ele que resolveu ele botou até o limite não vem vem me pegar vem me pegar vai ter programa sim vamos lá não vai acontecer nada ele foi até o limite enquanto isso eu estava nas minhas férias tendo que conversar com esse cara que ele chamou o filho criança desse cara de mongoloide e chamou a esposa desse cara de gorda fodida não sei o que eu tive que resolver nas minhas férias essa merda eu liguei pra esse cara e a gente ficou conversando durante meia hora e eu estava tentando acalmar esse cara tá bom e eu sei que ele também não é santo e de novo o meu problema não é quem começou a partir de um momento que a merda respinga na minha empresa e respinga em outras pessoas você dá um passo pra trás reconhece o seu erro e soluciona esse problema não me interessa se você é um machão que você tá certo não me interessa meu amigo a empresa é minha você vai cuidar dela você tá fora por que que o Thiago não marcou com esse cara na rua Procópio lá do Rio de Janeiro entendeu quer me buscar quer me pegar anota aí o endereço rua Procópio porra simples um cara quer partir pra cima o outro cara tá dizendo vem me pegar não precisava envolver a empresa não precisava falar que o cara ia aparecer no estúdio simplesmente me dá o endereço aí cara me dá o endereço você não quer aparecer beleza aparece aqui ó rua Procópio igual o pastor Tupirani não é isso tá resolvido o problema bom a verdade é o seguinte pelo que a gente pode entender pode entender ainda tem essa questão da mulher do Petri né vamos ver cara foda-se se você imita o alborguete foda-se se você imita o Galvão Bueno foda-se tá bom eu estava nas minhas férias resolvendo essa merda passei a tarde inteira da minha terça-feira conversando com esse cara acalmando ele e falando cara relaxa relaxa ele também deve estar com problema na vida dele vocês se conectaram tá tudo bem eu deixei o cara falar eu deixei o cara se expressar o cara ficou feliz por eu ter ligado pra ele porque é isso que você tem que entender cara quando aconteceu uma merda nesta empresa quem teve atitude de chefe fui eu quem estava de férias e teve que resolver um problema fui eu eu não botei fogo na lenha não coloquei gasolina nessa merda eu conversei com o cara de boa até ele se acalmar porque é isso que um chefe faz quer ser chefe começa a agir como um chefe e talvez as pessoas começam a te enxergar como chefe caramba o Petri tá puto uma coisa que é interessante é o seguinte Thiago de verdade se você achava que você era sócio você estava criando um negócio junto com o Petri que o Petri tinha uma porcentagem do negócio e você tinha uma outra e se isso não estava resolvido no CNPJ você construiu no quintal da sogra tá é basicamente isso que aconteceu você construiu no quintal da sogra é tipo assim não quero malhar mais o Thiago porque ele está passando por um momento tenso tá mas é verdade você construiu no quintal da sogra significa que o que você estava fazendo não era seu o que você estava fazendo esse tempo todo era construir entendeu achando que era seu mas na verdade não é seu porque é no quintal do Petri cadê o seu o seu entendeu canal e etc tem o seu canal beleza mas o seu canal é um canal agora entendeu que está crescendo que está fazendo conteúdo que está rendendo aí talvez alguns clientes é AdSense e tal esse é o seu agora junto com o Petri mesmo assim você não construiu nada você era um funcionário tudo bem que o Petri não deveria sei lá porque ele está puto mas ficar chamando um funcionário de moleque menino abobado e tudo mais não é um jeito certo de se referir a um cara que você já considerou como melhor amigo e eu acho que melhores amigos eles tem uma liberdade de repente de tipo putz mano não estou gostando não estou gostando do rumo do que está se tornando do que você está falando não estou gostando entendeu porra são conversas difíceis e homens tem conversas difíceis isso é fato mas também cara não parece que você não é uma pessoa tão sei lá não tem uma estabilidade ali entendeu no no que você realmente acredita a ponto de tipo porra sair brigando batendo boca e xingando seguidor entendeu pessoa que o cara vai falar uma merda pra você você vai responder seguidor de internet cara vai cair na pilha de um cara aleatório olha só o transtorno que isso te causou cara se você tivesse respirado cinco segundos e porra deixa esse cara falar o cara não chegou te ameaçando entendeu o cara não chegou te ameaçando aí é outra história mas mano se você tivesse respirado um pouquinho e acabou acabou velho é isso aí você vem aqui para os comentários caralho o cara tirou os comentários porra o cara tirou os comentários mas estava estava meia meio tá nos comentários metade da galera do lado do do Thiago porra Petri aí eu fico mais do lado do Thiago ainda fico mais do Thiago ainda isso é pouco para ter terminado isso é pouco para você ter acabado com o cara que estava com você desde o início opa é isso e também tem gente achando que o Petri tipo porra Petri não agiu do nada Petri tem os motivos dele tem a razão e a galera também que fica em cima do muro nem lá nem cá foi o que eu falei o Petri ele está muito está muito assim destabilizado também está puto e tal parece que é um negócio que não foi só agora entendeu isso não foi só agora podia ter rolado uma ideia antes podia ter trocado batido um papo se não estava rolando se não estava ornando e faltou acima de tudo deixar claro porra você é um funcionário certo ele é um funcionário e não um sócio ponto aí agora vai rolar até processo na história amigos que se vêem no tribunal depois de ex-marido e ex-mulher agora ex-amigos também mas o que aconteceu foi um vídeo vitimizador do caralho colocando a culpa na minha mulher e agora a gente está recebendo ameaça e xingamento e ataque o dia inteiro as pessoas estão ameaçando derrubar o site invadir o site vai ver você que é meu ouvinte vai no vídeo dele e vê os comentários e vê se é isso que você tem orgulho de fazer parte é esse tipo de cara que você quer ter na sua comunidade é esse tipo de gente vai ler os comentários lá e vê se aquilo lá tem alguma coisa a ver com o Saco Cheio TV vai lá e vê vai lá e vê então cara eu não vou pedir desculpas por ter feito uma tomada uma decisão de chefe responsável nessa merda de me livrar de uma pessoa que está completamente louca está completamente maluca tá bom e eu não quero do meu lado na minha empresa tá bom por que ninguém mais faz isso na empresa por que não foi o Bruno por que não foi o Caio por que não fui eu por que não foi a Bianca e digo mais se é a Bianca que está discutindo com as pessoas em DM e chamando pra porrada e quando recebe ameaça fala vem mesmo e aí quando ameaçam a minha empresa ela fala não vai acontecer nada eu estou certo manda vir se é ela que faz isso estava todos vocês dizendo que é barraqueira que mulher não dá que mulher não sei o que tá bom cara e quando eu falo e quando eu falo que eu sou autista e eu odeio tomar decisões e liderar e fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo agora não é porque eu não as faço é porque eu odeio quando um retardado mental aparece na minha frente e me obriga a tomar essas decisões e me obriga a fazer essas merdas não é que eu não as faço e alguém faz por mim é que eu odeio quando alguém chega na minha vida e me obriga a fazer esse tipo de coisa porque eu fico 20 vezes pior do que uma pessoa normal ficaria nessa situação então se você for demitido da sua empresa você coloca a mão na cabeça e pensa o que será que eu fiz você faz isso e seja um homem e reflete ou você cria um vídeo conspiratório e bota a culpa numa pessoa que não é pública que não tem seguidores que não tem porra nenhuma e só me ajuda você tem duas opções ou você faz essa merda que você fez ou você põe a mão na cabeça e pensa puta que pariu o programa tava indo bem a gente tava fazendo um bom programa os números tavam aumentando e esse cara me mandou me mandou embora o que será que eu fiz o que será que eu fiz reflita é eu sinceramente de toda essa história só consigo pensar no seguinte o Tiago Carvalho disse que acima de tudo eu fazia uma merda mas eu era consistente tomara que ele tenha tanta consistência pra fazer uma merda tão bem feita quanto eu a ponto de ter um estúdio no Winston Churchill porque pelo menos eu posso dizer que esse estúdio aqui é meu porque eu sou sócio né né Tiago você falou lá atrás semana passada meu trampo era uma merda que eu era mas eu era consistente eu tinha perseverança você também tem que ser sua perseverança agora até porque como inclusive você falou que não tá sem estúdio e tal se você quiser posso alugar o estúdio pra você aqui no RedCash se você quiser vir aqui no RedCash a gente troca ideia só colar aqui na Dirce e no Dogão do Betão que tá tudo certo a gente conversa aí 500 reais a hora a gente vê uma agenda você faz seus vídeos aqui dentro do do nosso estúdio mostra pra vocês equipamentos câmera microfone sure última geração qualidade a gente tem entendeu só que quando ele falou isso eu falei porra mas o cara é sócio o cara tem um estúdio o cara tem ali porra equipamento o cara tem uma estrutura que o porra alguém fez um desenho né fez um projeto e tudo mais o cara é sócio da parada por isso ele tá zoando o que eu tenho a minha conquista o fato de eu ter uma empresa agora eu tô sabendo que ele não tem nada mas que reviravolta é essa e o Petri demitiu o cara resumindo é isso demitiu o cara e aí ao que parece não tem nada a ver com a mulher dele o que que vocês acham foi o Petri que mudou foi o Thiago Carvalho que mudou comentem aí quero ver a resposta de vocês quero ver o comentário de vocês você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses sim existe pessoal de acordo com a lei diretriz de base educação 93 94 96 e de acordo com o MEC basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada e com ele você pode prestar qualquer eu vou repetir qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área sem exigir graduação ou diploma concurso de polícia militar polícia civil de alguns estados polícia penal bombeiro militar guarda municipal concurso de prefeitura técnica administrativa qualquer concurso ficou curioso tá achando que é golpe não tá acreditando clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar